A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIRICASCODO CERCA CARTA POR NO SENHOR LULA MOLUSCO TENTACULOS Olá, tem alguém aí? O LULA MOLUSCO NÃO TÁ NO POSTO DELE Falta alguma coisa Olá É o carteiro Olá, sou o Lula Molongico Bem-vindo ao Ciri Cascordo Onde nunca deixamos nosso posto Em que posso ajudar nesse belo dia Então, tá Ei, está difícil tirar o meu sono reparador Quando tem gente caindo na minha cabeça E o quê? Yuppie! 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 Alto, Lau! Por que essa alegria toda? Tô no intervalo feliz, seu serigueijo Você não é novidade Por que ele está tão contente? Esta aqui é uma carta do famoso produtor Budi Barracuda Eu mandei a minha peça e agora ele vai produzi-la Eu me demigo Tchauzinho, seus fracassados Vejamos, hein? Assim, obrigado por nos enviar a sua peça Intitulada Lula Molusco, Toques de um Gênio O seu trabalho fala muito sobre você como...